Desejo de mudança versus necessidade de mudar. Vamos identificar em que ponto você se encontra e o que a gente precisa fazer para melhorar a gestão do seu laboratório? Roda a vinheta! Então vamos lá, gente, para mais um episódio do nosso Gestão Simplificada do Seu Laboratório. Antes da gente começar a discorrer sobre esses três cenários, deixa seu like, compartilha, vai lá, acessa, me segue lá no Instagram também, cogute__k2go e você vai ver lá no link da Bill, tem lá o link para você acessar e adquirir o meu curso de gestão básica para laboratórios, onde a gente se aprofunda muito nesses temas e cria de uma maneira simples, muito prática, a sua agenda diária, semanal, mensal e anual de gestão do seu laboratório, sem grandes complicações, apenas com uma caneta, uma calculadora e um caderno, você já consegue fazer. Claro que se tiver um sistema, o Lab2Go instalado, vai ser muito melhor, né, gente? Mas então chega de enrolação, né, cogute? E vamos lá. Desejo de mudança versus necessidade de mudar. Então nós temos aqui três cenários. tenta identificar onde você se encontra e aí você se concentra nessa parte. Digamos que esteja ruim. O que é quando está ruim? É quando você não tem noção de quanto você gasta, de quanto você ganha. Quando você chega lá na segunda-feira, que nem hoje é uma segunda-feira, né? Você abre lá a tua programação de recebimentos, você vê que tem lá 5 mil para receber e 10 mil para pagar. Da onde que você vai tirar esse dinheiro? Por que que deixou chegar nesse ponto? Será que é a tua tabela de preço? Será que é o problema lá do teu ciclo financeiro, onde você acaba parcelando demais e depois você tem aquela sensação de que está trabalhando muito e não vê resultado no caixa? Se está ruim, eu recomendo que você vai lá, k2go.com.br barra cursos, gestão básica, faça agora mesmo, porque depois você vai ganhar uma mentoria comigo para a gente começar a organizar a gestão do seu laboratório. Ah, cogute, mas o meu laboratório é muito grande, eu não vou conseguir fazer sozinho. Então você vai em k2go.com.br barra consultoria, agenda uma mentoria sem custo e nós vamos começar a montar junto um planejamento para você dentro da sua consultoria, fazendo juntos. O importante é que você precisa começar e digamos que você, mas tem alguma outra forma de eu começar a criar uma agenda de gestão? Claro que tem. Volta lá no gestão simplificada 1, você vai ver lá a DRE, vai ter ciclo financeiro, fluxo de caixa, você vai ver várias dicas, já estamos agora no episódio número 22, 23, perdão. Então você vai ver várias dicas e você vai começar a refletir, trazer, começar a trazer a gestão para o seu plano consciente. A dor, o problema, na realidade, tudo, nada é totalmente ruim ou nada totalmente bom. Quando a gente tem uma dor, é um sinal do universo de que você precisa tomar atitude. E se você quer mudança, por exemplo, se você sente que você precisa melhorar a sua condição física, então você quer começar a correr, mas você nunca começa, então não vai melhorar nunca. Pensa, semana que vem eu vou me matricular na academia. Não vai melhorar enquanto você não der esse primeiro passo. Isso daí é tirar esse bloqueio, tirar essa barreira. E aí pedir ajuda para profissionais, por exemplo, no caso da gestão do seu laboratório, pedir ajuda para K2Go, por que não a gente começar esse processo agora mesmo? Aí você pode dizer, mas Kogut, agora é final de ano, tem muito trabalho, tem... Final de ano é o ideal para você começar a se organizar, tá? Nas dicas ali, você vai ver 15, 20 minutinhos todo dia olhando os números certos, os pontos certos que a gente ensina lá no curso, você vai começar a organizar as informações, porque potência não é nada sem controle, não adianta você conseguir lá produzir 100 mil por mês se você gasta 110, então você está se afundando cada vez mais, então você tem que ter controles e a gente ensina a fazer isso de um jeito simples. Então, dê esse primeiro passo. Terminando aqui agora esse vídeo, sabe o que você faz? Você já vai lá, acessa, baixa o curso ou começa a fazer a gestão simplificada, começa a criar, fazer disso um hábito, antes de você ir para o laboratório, meia horinha todo dia, vai assistindo uma aulinha, cada aula já vai te dar um ponto de reflexão para você começar a promover essas mudanças. E se precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Tá valendo então? Tá ruim? Vamos mudar a partir de agora. Não adianta, você não consegue caminhar se tiver com uma unha travada no pé. O que você tem que fazer? Ir num podólogo e curar. Se você está com dor de cabeça, você tem que se medicar, você não consegue trabalhar quando você está mal. E se está ruim, o teu CNPJ está com dor de cabeça, então vamos tratá-lo agora, senão você não vai conseguir ter tranquilidade para um trabalho que seja proveitoso e seja lucrativo e valorize aí a tua profissão. Tá bom? Então vamos lá. Digamos que está em processo. Ah, você já baixou lá o curso, você está fazendo, está em processo. Então o que você tem que fazer é cumprir essa agenda. Então estabeleça. Eu tenho até um dos episódios anteriores, não vou lembrar qual que é o número agora, mas se fala sobre a agenda de gestão. Você tem que dividir em microtarefas. O que é microtarefa de gestão? Depois você volta lá no Gestão Simplificada mesmo e também no curso, a gente ensina. Todos os dias você tem que chegar no laboratório e fazer os lançamentos daquilo que você pagou no dia anterior, que entrou no caso, fazer a conciliação. Não você necessariamente, se você tem uma equipe, se você tem um auxiliar administrativo, por exemplo, já tem que ter isso incorporado na rotina. Todo dia você tem que dar entrada nos trabalhos e você tem que deu saída, mandou para o dentista, já tem que dar saída no sistema para começar a medir indicadores importantes como o Lead Time e para começar a acumular e ver em que ponto está o seu ponto de equilíbrio. Que é aquele ponto, aquele nível de produção que enquanto você não atinge esse nível de produção, você está trabalhando para pagar a conta. Tudo isso tem no curso e também tem no Gestão Simplificada que é na nossa plataforma do YouTube. Se fizer pelo YouTube, o preço, o custo é o seu like e o seu compartilhamento. Se fizer lá o curso, que está baratinho, R$ 49,00 em 10 vezes, se não me engano, você vai ter já uma orientação mais profunda, com muito mais profundidade para acelerar esse processo. Então, não deixa de fazer as rotinas diárias. Então, todos os dias, da entrada e saída de caixa, da entrada e saída de produção, uma vez por semana, verificar quanto você tem de pedidos finalizados para ver como que está a sua distância em relação ao ponto de equilíbrio. Aquele ponto que, depois que você passar daquele ponto, você começa a ter lucro marginal, que a gente explica lá na aula sobre DRE. Ou seja, para cada R$ 1.000,00 que você finaliza, tirando lá os custos variáveis, custos de insumos, provisão para imposto, comissões, etc., o que sobra é líquido, lucro líquido no seu bolso. Então, porque a despesa administrativa já está coberta. Tá bom, meu amigo? Então, em processo, foco até terminar esse processo. E quando você chega no terceiro nível, fez o curso, o laboratório está redondinho, que nem tem o depoimento aqui no meu Instagram, lá do Lucas Rico, que ele até brinca, que ele se aposentou com 27 anos. Ele vai no laboratório só para atrapalhar, vai lá só para pegar o seu pró-labora e daí ele começou a inventar coisa e já está pensando o que ele vai fazer. Então, se está tudo bem, se você já chegou nesse nível, como muitos e muitos clientes de consultoria nossa já atingiram esse nível de que está tudo bem na gestão do laboratório, você tem que começar, a gente não consegue ficar parado, começar a pensar em novas frentes. Por exemplo, eu tenho um laboratório de produção, estou lá com 400 elementos, está tudo girando bem, tenho 5, 6 funcionários, tudo com plano de cargos e salários, plano de carreira, a contabilidade está 100%, vou lá buscar meu pró-labora, o laboratório não depende de mim, eu consigo sair para fazer curso, para viajar, isso daí parece sonho para alguns, mas é a realidade. Veja lá os depoimentos lá na K2Go de quem fez a consultoria conosco, aplicou a metodologia e hoje tem essa liberdade pessoal para pensar em novas frentes de trabalho. Por que não você começar a pensar em outras frentes de trabalho? Como por exemplo, se você tem um laboratório de produção, digamos que você tem um laboratório injetado e maquiado ou frezado e maquiado, mas você adora aplicar uma cerâmica, você adora estratificar, por que não você criar uma segunda marca dentro do seu laboratório, na mesma raiz do CNPJ, e fazer uma marca premium de personalizados? Assinatura by você, uma lista diferente, uma caixinha de entrega diferente, um tratamento diferente, como nós temos vários clientes que tem a sua lista de produção e uma lista que é duas, três vezes maior, onde o protético principal, no caso você, é que vai receber desde a moldagem o modelo, você vai fazer todo o acompanhamento, vai finalizar um processo muito mais artesanal, então, e todo 100% na tua responsabilidade, só que ganhando lá duas, três vezes mais, enquanto isso, o seu laboratório continua produzindo, é você ter lá uma grife dentro do seu laboratório, esse é um viés, temos um cliente que tinha um sonho de morar na praia, pé na areia, e montar uma rede de clínicas, montar uma clínica, aliás, e montou lá com cinco consultórios, uma clínica, enquanto o laboratório está no interior de São Paulo, nós temos outro cliente que tinha um laboratório, mas ele era dentista, protético, e hoje ele não está nem na bancada, nem no mocho, hoje ele se tornou empresário, investidor, está vendo outras frentes de trabalho na área de educação, inclusive fora do Brasil, temos outro cliente, o nosso querido, que ele me permite falar isso, meu amigo pessoal, Dardo Soares, que ele resolveu vender o laboratório aqui no Brasil, que inclusive a K2Go intermediou essa venda, e foi morar nos Estados Unidos, então são várias questões que você pode observar quando você chega nesse nível de que está tudo bem, então fica a dica, está ruim? Começa a se movimentar, dê o primeiro passo, mas não é amanhã não, dê o primeiro passo hoje, vai lá, basta, k2go.com.br, eu entro lá no link da bio, lá do meu Instagram, ou no preview do Instagram da comunidade K2Go, ou aqui no YouTube mesmo, baixa o curso, você tem sete dias para devolver, caso você não queira, a gente devolve o dinheiro, mas tenho certeza que você vai adorar esse curso, então já dê esse primeiro passo, mas faça isso hoje mesmo, e daí, reserve lá meia horinha, as aulinhas são de dez minutos cada uma, então reserve lá meia horinha todo dia para você ir fazendo de maneira progressiva e depois as dúvidas que você tiver a gente tira na mentoria, está em processo, foco nisso, agenda todo dia, entrada e saída de produção, entrada e saída de dinheiro, de caixa, está tudo bem? Vamos junto, quem sabe pensar em um novo projeto para o seu laboratório, agenda uma mentoria, a gente vai pensar quais são os próximos passos na sua trajetória profissional e empresarial, isso aí meus amigos, desejo aí um ótimo dia e que você, independente do nível em que você está, vamos lá, sempre tem alguma coisa para fazer, para continuar devolvendo sorriso para essa população que merece tanto, tá bom? Inclusive o seu sorriso, um abraço, até a próxima!